Eu sempre gostei muito da natureza, sempre fui muito ligada à natureza e muito ligada às nuvens. Eu costumo dizer que não ando nas nuvens, mas gosto das nuvens. Ando sempre a olhar para as nuvens. E, aliás, eu comecei a tirar fotografias nuvens muito cedo mesmo. Isto acontece todos os anos, não é? Mais do que uma vez. Sim, mais do que uma vez. Eu aguento aqui para lá, daqui para a frente. Sim, este é que é o quarto cabal. É o quarto cabal. Isto não me está a parecer bem isto. Isto vai dar barraca. E preferimos cancelar antes, ou não sei porque... Aquela coisinha que não se explica, sabes? Olhas para o mar, olhas para o vento, olhas para ali, sentes o vento, isto não vai dar bom. Tipo chapéu, chinês. Se eu ia ver aquele pico com três, chamavam-me três capelos. Mas depois, por lados, todo mundo, as nuvens que estavam, por baixo dos capelos muito penteadas, que a gente chamava penteadas, que é, muito lisas. O que é que diziam estes capelos? A mau tempo. Mas aqui, para o sul de cada ilha, o vento norte é sempre perigoso. Porque o vento, que a gente diz que é por terra fora, muitas vezes a gente está no norte da ilha e o vento é de norte e lá está calmo todo. E aqui por terra fora, vai um incêndio de vento, uma coisa terrível. Porque no caído da ilha para baixo, aumenta de velocidade. Este vento daqui é uma quadra muito semenas, muito frio, sempre. Quando vai aqui a sueste, aqui a cima, fica quente. Ele faz aqui várias no dia, várias mudanças. Vem aqui a baixo, vem aqui a oeste, a leste, e vai aqui a noroeste. O noroeste é muito frio, tem muito mal. O vento no noroeste é muito mal. Estou no humor, mas estou para ter sentido. Olha, a gente tem um cabeça aqui em cima, que se chama-se o Cabeço da Tia Vieira. Quando o vento vai para o norte, aqui, naquele lugar, só mesmo em frente ao cabelo, fica uma malha de chuva, e só olha, o vento vai para o norte. Fica ali aquela malha de chuva. Nós levamos um tempo, ela está já cascada do norte por aí a baixo, e quem lá não mora precisa de olho aberto. Assim que marcar a chuva em cima, a melhor coisa é procurar a velha cá dentro. E quando este vento que vai da montanha, de um lado e de outro, se encontra, eles vêm um bocadinho para a terra. Então, chegam aqui os inexperientes skippers, oh, o vento já mudou, isto não mudou nada, oh. Como é que não, aquela ventaria na meia da calendária, para passar-se da ventaria, como é que agora o vento mudou? Eu não acredito sempre no que vejo. Muitas vezes estou no mar de manhã e eu vejo que a previsão ao final do dia vai estar x. E eu, com o que está a passar, com o que está desenrolado durante a manhã, eu já sei que aquilo não vai chegar ao final do dia, que aquilo vai chegar à hora de almoço. Muitas das vezes eu até ignoro a previsão do tempo e vou para o meu conhecimento, porque às vezes a previsão do tempo diz-nos uma coisa, mas o conhecimento daquilo que eu tenho através dos ventos, a rotação dos ventos, as nuvens e o que é que a montanha nos transmite, eu tenho uma avaliação diferente. Estes aqui são sinais de instabilidade, há uma chuva e vento, e aqui mais vento que chuva neste baixo. Capelos sobrepostos. Há nuvens, ou ao toureiras, mas outra vez ou ao mar baixas. E encontra-se dois tipos de nuvens. Um ao mar baixas, que tem influência de arais da terra. E a nuvem do Carreitas também, e ali na Pernada do Pico, a gente chama a nuvem do Carreitas, é uma nuvenzinha que aparece ali quando há a Pernada do Pico, deste lado aqui do Pão Nascente. Ela quando aparece ali, aquilo é inverno. Às vezes aparecem as duas, a da Prenha e aquela, que era a nuvem da Prenha. A gente costumava, às vezes diziam que era a nuvem da Prenha, quando havia aqui uma nuvem escura, até assim, de uma ponta à outra, vem mal tempo, estava à espera de cima da terra, e havia mesmo, havia, havia, depois vinha, havia de cima. Ali a ponta de topo de São Jorge, aparece ali umas coisas que a gente chama, uma boca de baleia. Se a boca de baleia está assim, para trás da ponta de topo, assim, é para, se ela faz assim, para a frente, que fica assim aberta, e para a frente, assim, uma boca de uma baleia, conto que vai haver inverno. Por exemplo, o sol nasceu, bem claro, e veio, à medida que vai alteando, vai embaceando, vai embaceando. E os antigos diziam, vamos ver o tempo a virar do sol. Virar do sol é quando ele descambava para o poente. À medida que ele fosse imbaciente, tivesse que cuidar. Porque isso era tempo que andava aí. E a gente sabe que há ventos que crescem com o sol, há ventos que vão-se embora com o sol, não é? Tipo, o vento dos lados, o leste e o oeste, crescem com o sol. Quanto mais alto está, mais forte está o vento. Ao final do dia, o sol põe-se, o vento cai. Por exemplo, a lua está estrelada, e a lua está meio... E vai uma estrela muito vidinha ao pé da lua. A melhor é velocidade. Aquela estrela ao pé da lua, era o negócio só. E ia de malteiro. E você chegou a ver essa estrela? Vê, vê. E ainda hoje vê? Vê, vê. Não é uma estrela, mas está lá muito perto da lua. Aquele arco-íris, à tardinha, naquele lugar, naquele qual é para aliviar o tempo. Amanhã já vai ter menos vento. E não falha. Já aconteceu várias vezes de estar a subir, e ter descoberto, e ter lua. E eu estar sempre com o olho na lua para ver se não forma aquela auréola. Mas quando forma, o nascer do sol já não vai acontecer. A lua tem importância, sobretudo sobre todos os animais que há na Terra, e nem só, também os que estão lá por baixo, no fundo do mar. Uma lua cheia é uma coisa, e uma lua nova é completamente diferente. Mas é muito importante, porque o enchente e o vazante têm a ver com tudo o que existe no mundo. Até mesmo para a gente nascerem. Se a gente for jurado em cima de uma lua nova, vai nascer em cima de uma lua nova. Quando eu era rapaz, o inverno era mesmo rigoroso. Frio, chovia neve. Agora pouca vez chove neve. Este ano choveu aí uma vez ou duas, porque eu me lembro. E o pico esteve ali poucas vezes com neve. Ele passava quase o inverno todo coberto de neve. À montanha. Tempo arrefecia e ficava frio. Agora não. E depois vem a primavera, quase sempre apareceu a neve na primavera. O clima, neste precisamente, em comparação do início, quando a gente trabalhava há muitos anos atrás, o clima está muito mais incerto. e não é tão seguro como há muitos anos atrás. E a forma como ele se apresenta e muda está cada vez de uma forma mais extrema. Mas se for olhar para ali, até que consegue-se aperceber. Consegue-se aperceber que elas estão a vir, a gente vê o movimento delas, já tem este movimento assim. Portanto, este movimento assim, ali fica, portanto, aqui fica o norte, o sul, portanto, à minha direita eu fico o oeste e ali fica o oeste. Elas estão a vir, parece-me do quadrante do oeste para este. Portanto, o vento deve estar do quadrante oeste. do quadrante oeste. Aqui vem o sorgimento. O nosso lar. O normal. O Carrie. O big袋. O damar, o jimpy-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip-lip. Legenda Adriana Zanotto